Eu acho que a gente é muito atravessado nas nossas construções, todos nós, muito do machismo, né? Então foi muito tempo até eu entender o quanto que o machismo me atravessava, assim, sabe? Inclusive nas minhas relações com mulheres, demorou pra eu achar que eu podia ser... Será que eu sou macho o suficiente pra ficar com essa menina? Sabe assim? Te atravessava e por mais desconstruído que você seja, ainda atravessa. Pra caralho, muito, muito, muito. Eu me vejo machista em várias situações, assim. Em várias situações, às vezes, que eu tô tentando ser muito legal, sabe? Sim, nessas que pregam aquela peça, né, gente? Nessa que você vira o esquerdo macho. Exato. Entendeu? É isso. Uma vez eu falei pra Maria Casa Deval, todo rarebo feministo. Falei, cara, eu acho muito lindo que as mulheres sabem ouvir, né? As mulheres têm a capacidade de ouvir. É uma coisa inerente delas, não sei o que. Ela falou, pois é, amigo, as mulheres sabem mesmo ouvir, mas é porque elas foram sempre silenciadas, né? Não é porque elas têm isso de dentro do... Sabe, tipo, elas aprenderam a ouvir porque é uma história de silenciamento. Eu falei... Silêncio.